Olá, muito boa noite. Estudos realizados no meio rural apontam para um cenário preocupante quando o assunto é sucessão familiar. Na década de 40, por exemplo, 69% da população vivia na área rural. Hoje são aproximadamente 16%. Os jovens, em grande parte, estão buscando outras oportunidades de trabalho na área urbana. Quais são as perspectivas aqui na nossa região, por exemplo, e por que isso está acontecendo? Esse é o tema do nosso debate de hoje. Hoje são nossos convidados a segunda secretária da Coordenação dos Jovens da FETAG RS, Diana Justo, que está a caminho do programa. Já nos informou que está a caminho, se atrasou um pouquinho, mas está chegando. E já está aqui conosco o professor do Programa de Desenvolvimento Rural da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, professor Louvoá Andrade Miguel. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 98451-6352. Envie aí a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, que nós traremos aqui para os debatedores. Inclusive, uma delas, a que estava faltando, acabou de chegar, já estará aqui conosco. Mas eu começo falando com o professor, né, professor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Bom, esse é o centro das discussões hoje do nosso programa, né, que são esses desafios da sucessão familiar no campo. Vamos iniciar falando o que isso significa exatamente, né, porque a gente tem cada vez menos jovens querendo permanecer no campo, vindo para a cidade, são vários motivos, né. Vamos começar falando sobre isso, essa perspectiva agora. Claro, a gente não tem como comparar, né, com a década de 40, houve uma evolução muito grande até aqui. E estamos falando disso, então, por favor. Pois é, é uma questão bastante relevante, bastante atual. E eu acho que a questão da sucessão geracional, a sucessão rural, a volta ou a inserção dos jovens no mundo rural, é um problema não só do Rio Grande do Sul, é um problema brasileiro, um problema mundial. Então, esse mesmo fenômeno, a dificuldade da sucessão dos jovens, a volta ou a inserção deles no mundo rural, ele é um fenômeno global que afeta diferentes sociedades, diferentes agriculturas no mundo. Particularmente, né, se nós olharmos, por exemplo, nos países desenvolvidos, os países do primeiro mundo, esse fenômeno, né, ele atingiu, atinge proporções alarmantes. Se nós pensarmos, por exemplo, que a Europa, a América do Norte, nós temos 2%, 3% das pessoas trabalhando no campo, na agricultura. Quando esse número chegou a 40%, 50%, 50, 60 anos atrás. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente situar que essa dificuldade, esse problema, a sucessão do jovem, assumir as atividades na agricultura dos seus pais, ele não é um fenômeno exclusivamente gaúcho, um problema exclusivamente gaúcho ou brasileiro. Ele atinge as diferentes formas de agricultura em diferentes regiões do mundo, com intensidades tão ou mais intensas que a nossa. Então, é um fenômeno global que tem a ver com o processo de modernização da agricultura. Na verdade, nós temos uma agricultura hoje que é cada vez mais mecanizada, cada vez mais intensiva, cada vez mais produtiva e ela exige cada vez menos mão de obra. E essa contradição de cada vez produzirmos mais com cada vez menos pessoas, ele, obviamente, vai afetar, no primeiro momento, a sucessão, como é que eu posso dizer para vocês, a volta ou a instalação do jovem no rural. O segundo problema que também acontece, e também não é exclusivo o nosso, é que essa agricultura exige uma quantidade de tecnologia, de recursos cada vez maior e que muitas vezes os nossos jovens não dispõem desses recursos, dessa tecnologia para permanecerem no campo, sucederem aos seus pais. Então, é um segundo, uma razão que também afeta, que também é uma das razões do êxodo rural. Bom, já temos aqui conosco a nossa convidada, a Diana Justo, que é coordenadora dos jovens da FETAG. É isso, Diana? Isso mesmo. Muito bom, seja bem-vinda. Obrigada, estamos aí para contribuir, desde já agradecer o espaço. Já deu uma respirada, agora já dá para a gente conversar. Bom, perdesse aqui a colocação inicial do professor, mas nós estávamos falando, então, já sabes o nosso tema, que é o desafio da associação familiar, que é um tema que está bem atual e agora estamos em época de Expo Inter, um tema que vem a calhar. É um momento, assim, de discuti-lo. Estávamos falando, então, que cada vez menos os jovens querem permanecer no campo com seus pais e acabam sempre buscando as cidades, geralmente, a fim de buscar novas oportunidades de trabalho. Queria ter um comentário a respeito disso. Quais seriam as causas para isso? A gente, é claro, ao longo do tempo, desde a década de 40, o número vem diminuindo consideravelmente. Caiu de 70% para 16% hoje em dia. Quais são as causas? O teu comentário. Agora, há pouco tempo, nos últimos dois meses, nós, enquanto FETAG, a gente fez um roteiro nas nossas 23 regiões do Estado, justamente para ouvir o nosso jovem rural e entender como que ele se vê hoje no campo. Se ainda existe esse êxodo, se existe o porquê, se não está existindo mais, o que houve, qual o fator que está fazendo com que isso não aconteça. Para nós, enquanto movimento sindical, enquanto juventude rural, um dos fatores que a gente tem percebido do jovem, muitas vezes, querer sair do campo, é a questão, muitas vezes, do diálogo com a família. Porque os pais, eles têm estrutura, eles têm como o filho permanecer ali no campo, porém, muitas vezes, eles não compreendem que os filhos querem trazer algo novo para aquele espaço. Muitas vezes, os filhos não querem continuar a produzir aquilo que os pais vêm produzindo há anos, ou eles podem até continuar, mas eles querem trazer uma tecnologia diferente, uma inovação, e muitas vezes, tem essa dificuldade dos pais terem aceito. Outra coisa que vem muito forte, eles têm nos trazido, de que eles não querem mais ser reconhecidos como ajuda na propriedade. Eles vêm se reconhecendo e dizendo que hoje eles são pessoas que trabalham igual na propriedade, eles têm o tempo de estudo, mas o tempo que eles estão na propriedade, eles também trabalham, eles não querem mais ser reconhecidos como ah, eu ajudo o pai e a mãe, ou ah, o meu filho me ajuda. A gente tem, eu, né, nós temos percebido que nesses últimos roteiros, realmente, essa diminuição, ela aconteceu. Hoje, porque a gente percebe que eles têm buscado mais o estudo, por exemplo, tu falou da Expo Inter, a gente está com uma experiência da educação do campo dentro do pavilhão da agricultura familiar. E a gente tem as escolas família agrícola e as casas familiares rurais, que são dois exemplos de ensino em alternância que têm feito com que os jovens ficam, permaneçam lá no campo, né? Então, a gente ainda, a gente não tem sentido tanto hoje essa dificuldade do jovem estar saindo, né? Hoje a gente tem percebido que tem, como você disse, 16%, né? Já diminuiu muito, assim, a gente tem sentido que eles hoje querem permanecer lá no meio rural. Bom, e para estimular a permanência desses jovens no campo, o que é possível fazer? O que tem sido feito? Pois é, essa é uma questão que desafia todos, né? Desafia a FETAG, desafia quem pensa, quem reflete sobre a agricultura, como reverter esse processo, né? Que ele é um processo, como eu coloquei há pouco, não só gaúcho, mas brasileiro e mundial, né? Que também está, que anda de par, anda casado com o êxodo rural. Na verdade, eu acho que essa, pensar na sucessão rural, a gente tem que pensar também no êxodo rural. E para se reverter esse processo, a gente teria que pensar numa outra forma de agricultura, uma forma de agricultura que incluísse mais as pessoas e excluísse menos as pessoas. Uma forma de agricultura que gerasse mais emprego e eu acho que é um ponto fundamental, né? Em cima dos trabalhos que as universidades têm apresentado, é a questão da renda. Sim. Da renda do agricultor. Então, enquanto nós tivermos o agricultor submetido a uma renda que não permite a ele alcançar o nível de bem-estar que ele deseja para ele e para a sua família, o jovem vai continuar buscando na cidade esse conforto, essa renda, esse bem-estar que ele não tem no campo. Então, eu acho que as políticas, né? Elas, de uma certa maneira, elas estão tentando atacar esse problema da renda. Eu acho que cada vez mais, né? Os programas de geração de renda, de diversificação, né? De melhoria da agricultura familiar, eles buscam, né? Essa melhoria da renda, mas eu acho que eles ainda são limitados. Elas que ainda não alcançaram a sua efetividade. De novo, eu repito, né? É um fenômeno global, generalizado, e essas políticas de melhoria da renda que poderiam, não digo impedir esse processo, mas reverter, de uma certa maneira, ou minimizar eles, elas ainda são, né? E elas vão ser sempre insuficientes. Nós vamos, a passos largos, a uma população rural bastante reduzida. Há uma população de jovens agricultores bastante reduzida. Há um envelhecimento da nossa população acentuado. E o que a gente pode fazer é, hoje, com os meios que a gente tem, é minimizar ou tentar alongar um pouco esse processo. E na tua opinião, Adiânia? Eu acho, acho não, né? Para nós, assim, nós estamos muito conscientes que para o jovem ficar no meio rural, primeiro, ele precisa se sentir pertencente àquele espaço. Não só ao meio rural. Eu acho que todo o meio que o jovem vive, primeiro, ele precisa querer. Ele precisa reconhecer aquele espaço em que ele vive como um espaço, de fato, que ali ele vai ter uma qualidade de vida, ele vai ter uma geração de renda, e ele vai ter perspectivas de ficar, construir o seu projeto ali. Nós, no trabalho que a gente está fazendo agora, a gente tem trabalhado muito com eles, assim, realmente nisso, assim, o que que eles querem, né? Muitos dizem assim, ah, mas para ficar no meio rural, a gente não precisa estudar. Como que não? A gente precisa, e precisa muito, a gente precisa estudar, talvez, até mais, né, do que um jovem urbano. Então, assim, o estudo, ele é fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito isso, assim, com eles. Primeiro, eu preciso querer, né? Se eu sei o que eu quero, eu preciso saber como que eu vou chegar lá. Então, ah, se eu quero trazer, por exemplo, a questão orgânica para dentro da propriedade, então vamos estudar, vamos cada vez mais reconhecer o que é esse orgânico e vamos tentar implementar. Então, a gente percebe, assim, que é fundamental eles quererem se sentir pertencente àquele espaço. Se eles disserem e definirem que é ali que eles querem ficar, a gente tem que buscar formas de poder contribuir para que isso aconteça. daqui a pouco, um diálogo com a família, né, cada vez mais incentivar eles a buscar a universidade, que isso, anos atrás, era algo muito distante e hoje o jovem, ele tem acesso muito mais fácil, né, as universidades têm esse espaço para o público em geral. Então, a gente percebe que, primeiro, você precisa se reconhecer enquanto sujeito daquele processo. teve essa evolução para o pequeno agricultor, né, que hoje em dia não adianta ele entender mais só de produção, né? Ele tem que ir muito além, tem que entender até de custos, enfim. E é claro que os filhos dos produtores, ainda mais, né, devido à internet, então eles estão inseridos nesse meio e isso modifica muita coisa, né, também. É, e eu acho que você colocasse bem, Diana, o esforço que está sendo realizado em várias esferas, tanto em esferas municipais, esferas federais, estaduais, de generalizar ou permitir que esse acesso a essas formas de ensino, eu acho que aí uma forma de ensino que está sendo bastante valorizada e cada vez mais ela tem trabalhado nesse sentido, é o ensino à distância. A gente já tem no Rio Grande do Sul, hoje no Brasil, né, diversos cursos, formações de nível médio, nível superior, tecnológico e nível de graduação do ensino à distância, que chega, né, que está chegando, né, que está sendo disponibilizada. Tem um programa do governo federal que eu faço parte, né, da Universidade Aberta do Brasil, por exemplo, que está ofertando no meio rural uma série de cursos, de formações, né, de graduações tradicionais e também nessa área do desenvolvimento rural, né, eu participo de um curso, né, de graduação de desenvolvimento rural, pela GEDER, que é ofertado, né, e que, por sinal, vai ser uma reedição dele, vai ocorrer no segundo semestre, gratuito, financiado pelo governo federal, pela CAPES, né, pelo governo federal, que fornece essas ferramentas e disponibiliza para os agricultores. Eu acho também um papel importante, e a Diana falou muito bem, da extensão rural, né, a EMATER, o trabalho que a EMATER faz muito forte com os jovens, né, dos grupos da EMATER também, eu acho que é um trabalho importante, mas eu ainda reforço que a questão da renda é uma questão que eu acho que ela é fundamental para manter o jovem no campo, para que ele queira ficar. É importante a educação, é importante o acesso ao lazer, é importante as condições de vida, é importante esse pertencimento que você coloca, né, de se sentir integrado, do reconhecimento do trabalho, mas é importante também que a gente consiga, né, dar a esses jovens, que eles possam vislumbrar na atividade que eles vão abraçar. Aprender gestão, né. É, mas que eles consigam vislumbrar a possibilidade de viver dignamente, de poder enxergar, né, como um agricultor, de poder criar a sua família, de viver dignamente, ter acesso ao lazer, né, como sendo agricultores, como sendo agricultores familiares. Eu acho que essa é uma questão que hoje deve nos inquietar muito, né. Será que essa agricultura que a gente está vivendo, ela dá aos agricultores a forma de obter esse reconhecimento, essa renda, né, eu me questiono, me questiono bastante se a gente tem uma agricultura que hoje permite isso, permite ao jovem. E acho que se nós continuarmos com essa agricultura que nós estamos produzindo, né, cada vez mais intensiva, cada vez mais mecanizada, cada vez mais produtora, né, produtivista, eu acho que nós estamos ao mesmo tempo fechando a boa parte dos nossos jovens a possibilidade de ficar no campo. Perfeito. E a população rural que também está chegando quase no limite, é um outro tópico que traremos aqui para discussão para os debatedores e ainda, de que forma qualificar esse jovem, de que forma manter esse jovem no campo com qualidade, enfim, entre várias outras questões. mande a sua dúvida pelo WhatsApp, o Debate TV já volta. A sucessão familiar no meio rural é o assunto do nosso programa nesta quinta-feira e são nossos convidados a segunda secretária da Coordenação dos Jovens da FETAG RS, Diana Justo, e o professor do Programa de Desenvolvimento Rural da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, professor Louvoá Andrade Miguel. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, também no Facebook. Participe pelo WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, a sua dúvida, a sua crítica, seu comentário. Traremos aqui para os debatedores. Só para finalizarmos, então, esse tópico que estávamos falando ali no final do outro bloco, eu queria iniciar aqui com a Diana, a respeito dessa qualificação dos jovens para que eles permaneçam no campo com qualidade. É muito citado, se a gente fizer uma breve pesquisa, em ferramentas gerenciais, em gestão, em ter projetos para esses jovens, participação em cursos, uma qualificação que levaria à sustentabilidade econômica, que incentivaria esses jovens a permanecer. Tu concorda com isso? E quais são as opções de qualificação que tu teria para citar? É, hoje a gente sabe que os campos eles são muitos. O que talvez falta ainda para nós é esse conhecimento chegar até o jovem. A oportunidade que ele poderia estar buscando muito mais a questão do próprio, como diz o professor, a questão do Plageder, os cursos à distância. Hoje, nós temos N ferramentas que nós, enquanto FETAG, estamos cada vez mais tentando divulgar para o nosso jovem. A gente tem a licenciatura em educação do campo, que é algo que tanto a gente buscou, tanto a gente lutou para que ela pudesse se dar pela importância que ela tem para a gente ter uma educação do campo realmente de qualidade para o nosso jovem. E a professora da URGS esses dias me disse, Diana, a maioria de quem acessa a licenciatura em educação do campo não são os rurais. Então, isso nos preocupa e é algo que a gente está tentando divulgar muito em relação a isso, fazendo com que cada vez mais isso chegue para o nosso jovem, chegue para a nossa população rural para que ela também possa ter acesso a isso. Uma das coisas que a gente tem feito e investido bastante e a gente tem percebido grandes resultados é a questão dos intercâmbios que a gente consegue fazer entre uma região com a outra. Aí seria mais a prática, você poder ver uma produção na prática. Até faz 15 dias atrás, todo o Estado, toda a juventude de cada região, dois jovens de cada região foi até a região sul e a gente passou lá por Pelotas, por Canguçu para conhecer um pouquinho a realidade de lá e que é uma realidade que para a juventude que vem da fronteira a região sul ela é uma realidade completamente diferente mas que daqui a pouco tu pode ver uma produção que dá para tu adaptar na tua propriedade. A gente tem relatos e já na prática jovens que foram visitar outra região no intercâmbio que hoje estão produzindo morango suspenso que hoje tem vindo com muita força a produção de morango suspenso que muitas vezes tu já produz e já tem a venda direta eles chegam a nos dizer a gente não está dando conta da procura que tem sido e eles têm buscado muito a questão da agroecologia muito a agroecologia ela realmente está vindo muito forte o jovem tem trabalhado muito a questão do resgate da semente crioula que também é uma alternativa que muitas vezes as políticas públicas não reconhecem que ele é um trabalho de formiguinha mas que faz uma diferença enorme para quem vivencia isso enfim eu acho que o nosso trabalho cada vez mais é divulgar esses espaços é mostrar para o nosso jovem há N possibilidades que se tem que muitas vezes tu não precisa ficar numa opção devida só agora lá na Expo Inter a gente está com um instituto que trabalha com jovens que os pais produzem tabaco e eu perguntei e questionei as professoras eu digo como que é isso vocês incentivam os jovens a continuar produzindo tabaco vocês trabalham para eles saírem para diversificar a propriedade para trocar como que se dá isso e a professora disse olha a gente mostra o mundo para eles a gente mostra todas as possibilidades que eles têm e eles é que vão definir o que eles querem se eles querem continuar na cultura do tabaco ou se eles querem trazer uma nova cultura para dentro da propriedade e eu achei bastante interessante isso é mostrar os horizontes fazer com que o nosso jovem não olhe só numa direção e que ele perceba as possibilidades que ele tem e que ele pode estar buscando que está ao excesso dele ele só precisa ter conhecimento disso perfeito ainda assim há as instituições que oferecem diversos cursos de gestão rural de qualificação tem o Senar tem a Mater cada vez mais tem mais tem a Associação Rural não sociedade tem mais eu vi que tinha mais algumas opções gratuitas mas o Senar é a Mater é o que são os mais é, são os que chegam mais lá no nosso meio rural e a opinião do professor? pois é, a Diana estou colocando questões que eu acho que para se pensar na Associação Rural na retenção desse jovem ou na melhoria desse processo de sucessão rural a gente tem que priorizar ou ofertar a esse jovem oportunidades de realização pessoal e eu acho que isso nos obriga a pensar em outras formas de fazer agricultura de valorizar a produção agrícola então a Diana colocou uma questão bastante interessante que é a agroecologia eu acho que hoje a demanda de produtos agroecológicos ela não para de crescer praticamente as feiras que estão agora pipocando em Porto Alegre em todos os cantos de Porto Alegre tem feiras de produtos agroecológicos a gente olha são grande parte agricultores familiares até em shopping agora até em shopping até em shopping colégios das universidades os grupos de consumo hoje que buscam comprar diretamente dos agricultores os produtos eu acho que isso é uma tendência que não é uma moda eu acho que é uma tendência que vem para ficar e que deve ser ampliada essa apesar de todo o lado romântico e glamuroso que isso tem isso também mostra que os consumidores eles querem acessar esses produtos querem acessar os agricultores e muitos desses que estão produzindo hoje produtos agroecológicos são jovens são jovens que querem ficar no campo querem produzir de uma outra maneira então eu acho que essa busca de uma outra agricultura uma agricultura que produza um produto diferenciado que produza um produto que o consumidor queira consumir que ele não tenha medo de consumir eu acho que ela é uma possibilidade de ampliar de permitir a esses jovens uma parte deles obviamente a ficar no campo um outro ponto que a Diana também tocou que eu acho que é interessante é a questão dos produtos agroindustriais os produtos pequenos produtos agrícolas transformados que a agricultura familiar poderia ocupar ocupar espaços de mercado hoje que são praticamente ocupados pela grande agroindústria de grande porte e aí entre os laticínios o queijo hoje o queijo praticamente todo ele está na mão de grandes laticínios que claro utilizam matéria-prima produzida pela agricultura mas que se esse outro mercado desses produtos os embutidos o salame etc se fosse esse mercado fosse aberto a agricultura familiar aos jovens a produzir de uma maneira artesanal controlada com cuidados sanitários etc seria um outro mercado gigantesco que também permitiria aos jovens se inserirem o exemplo da Expo Inter é fantástico o pavilhão da agricultura familiar hoje é o mais visitado mais visitado da Expo Inter e aquela vitalidade que a gente enxerga ali ela poderia ser replicada em outras escalas e permitir de novo ao jovem ele se inserir agregar produto valor ao seu produto e um produto diferenciado de qualidade seja ele agroecológico seja ele artesanal seja ele então acho que as possibilidades elas são muito grandes muito de a gente poder proporcionar a esse jovem possibilidades de ficar no meio rural mas a gente tem um grande trabalho pela frente esse trabalho ele vai desde a questão das políticas públicas que já são um grande avanço a gente tem hoje programas maravilhosos o programa de aquisição de alimentos o programa de alimentação escolar a gente tem o Pronaf para os jovens os Pronaf que eles podem acessar o programa de agroecológico também de incentivo a questão da agroindustrialização das agroindústrias familiares que hoje grande parte delas estão clandestinas que a legislação não alcança os agricultores não conseguem regularizar as suas agroindústrias porque os patamares são uma série de elementos que eu acho que a gente poderia mobilizar ainda num grau maior para reverter ou permitir que o maior número de jovens possam ficar no meio rural com qualidade com qualidade de vida e poder viver dignamente Pois é dentro dessas políticas públicas citados agora o ministro do desenvolvimento agrário ele anunciou ele falou sobre o plano safra da agricultura acho que foi entre o ano passado e esse ano e ele falou justamente sobre isso junto com o plano safra da agricultura familiar o plano nacional de juventude e sucessão rural que é devido a um dos grandes desafios no país ser criar condições através de políticas públicas e de ações realmente efetivas para que os jovens do campo permaneçam na área rural É eu sempre digo que é um desafio eu sempre agora no roteiro eu dizia para os nossos jovens eu questiono se essas políticas públicas que a gente já tem ela é o suficiente para nós ou se a gente precisa buscar outras políticas públicas diante de uma realidade que está vindo de uma diversidade muito grande e claro que o que talvez assim para a juventude rural uma política pública que é muito forte hoje que hoje ela está parada que é a questão do crédito fundiário que é uma política essencial que é o acesso à terra o acesso à primeira terra que faz com que o nosso jovem possa permanecer no seu espaço que hoje é uma política pública que não está com recurso se ela realmente está parada e eu muitas vezes questiono eles porque a gente está representando a juventude a nível de Estado mas quem tem que nos dizer o que eles querem são eles a gente precisa ir até o encontro do nosso jovem ouvi-los e fazer com que a construção venha deles porque se a demanda vier deles as coisas acontecem porque daí nós enquanto juventude precisamos nos organizar para que isso aconteça e eu perguntei para eles eu disse vocês reconhecem o que é o acesso à terra o que é o crédito fundiário isso é importante para vocês porque se for ela é uma política pública que existe ela pode hoje estar parada mas ela existe ela está aí para ser acessada se isso for realmente algo que precisa estar vindo com força a gente vai ter que voltar daqui a pouco ir às ruas novamente daqui a pouco vamos ter que ir a Brasília vamos ter que voltar a discutir com mais força isso porque ela está aí ela existe o PNA e o PAA é uma coisa que a gente precisa ainda expandir mais porque muito das nossas merendas escolar não são compradas da agricultura familiar e poderiam estar sendo compradas da agricultura familiar e é um campo vasto para a juventude poder estar inserida nesse processo eu sempre digo nós enquanto jovem a gente precisa cada vez mais conhecer as políticas públicas que a gente tem e que já existem e ver se nós queremos ir em busca dela porque se nós queremos nós precisamos ter conhecimento a gente precisa saber como acessá-la se ela tem burocracia a gente precisa aprofundar quais são essas burocracias é onde que a gente pode mexer mas primeiro a gente tem que conhecer primeiro a gente tem que saber enfatizo primeiro o jovem precisa ter conhecimento e saber onde ele quer chegar porque se ele souber aonde ele quer chegar a gente vai em busca disso e aí a gente vai no coletivo e aí nós temos aí matéria para nos apoiar nós temos ENES curso e eu está vindo assim muito forte de novo as aproximações com a universidade eu acho que nós enquanto movimento sindical a gente a demanda ela é tanta do dia a dia que às vezes a gente acaba se afastando um pouco e a gente a própria juventude tem dito assim a gente precisa retornar e se aproximar das universidades a gente precisa nós conversava com o Sérgio Schneider que ele dizia assim a gente tem a questão teórica e vocês tem a prática e a gente precisa se sentar e dialogar e precisa juntar os dois e aí a gente consegue fazer com que as coisas elas ainda avancem mais e eu acho que esse é um desafio para nós também enquanto diretora de juventude enquanto FETAG enquanto juventude do campo é algo que a gente quer discutir muito isso é juntar a prática e a teoria para que a gente possa chegar cada vez mais longe com que o nosso jovem possa ficar no campo ou em qualquer espaço mas isso com qualidade de vida e com geração de renda como você enfatizou sem geração de renda professora eles não vão ficar não vão ficar mas e onde é que entram então esses os incentivos os incentivos públicos e do governo as políticas públicas enfim inclusive daí ainda falando sobre a fala do ministro ele citou o programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar e políticas educacionais como o Pronatec Campo e o programa nacional de educação na reforma agrária que eu não sei se realmente estão efetivamente funcionando o Pronatec está bem parado uma parte das políticas federais de educação elas estão dentro dos contingenciamentos que a gente está vivendo eles estão sendo afetados o Pronatec se eu tenho ele está absolutamente parado e essas partes dessas políticas elas estão sendo afetadas fortemente por essa crise essa crise federal é lamentável porque atinge todos os níveis técnico até a graduação até a pós-graduação para esses jovens a gente está sofrendo na universidade hoje efeitos bastante fortes nessa área da formação por razões de restrições orçamentárias mas eu acho que essa questão das políticas públicas elas entrariam desde essas políticas indutivas de compra de alimentos mas também essas outras políticas indiretas que são como tu colocaste bem a questão da formação da educação a questão da valorização da cultura do lazer e questões outras também que a gente às vezes esquece que é a questão da própria formação do indivíduo como o pertencimento como você colocou a questão de incentivar as atividades culturais as atividades de troca de intercâmbio eu creio que essa questão da sucessão rural da sucessão geracional dos jovens ela deve ser atacada por múltiplas entradas eu acho que não existe uma solução mágica única uma só coisa a fazer eu acho que na nossa fala acho que fica bastante claro isso são um conjunto de políticas um conjunto de ações nos mais diferentes níveis seja em nível da educação seja em nível de políticas de apoio seja de crédito seja de valorização da produção que agindo de uma maneira coordenada e articulada que vão permitir que a gente possa apresentar aos jovens condições de ficar no campo acho que não é uma não existe uma solução miraculosa uma única solução que vai resolver mas é um conjunto que hoje eu acho que a gente não tem a gente tem agora algumas ações que ainda existem mas elas não são articuladas elas não são ainda numa potência suficiente para reverter esse quadro que você colocou muito bem de esvaziamento do campo que continua o êxodo rural ele continua o esvaziamento do campo continua se a gente pegar os dados que eu comentei anteriormente da Europa e dos Estados Unidos que segue o modelo de agricultura mais mecanizada intensiva hoje eles têm 3% da população ativa trabalhando no campo hoje nós estamos ainda em 15, 16, 17% da população ativa então se nós continuarmos nesse ritmo nesse patamar que nós estamos de intensificação de mecanização de modernização nós ainda vamos perder muitos jovens muitos agricultores vão deixar o campo então isso é uma caminhada forçada que nós estamos vivendo se nós não nos articularmos mudarmos essa perspectiva nós caminhamos para um patamar de menos jovens e menos agricultores do campo mas hoje a gente também está vendo um êxodo urbano a gente está sentindo um retorno muito forte hoje a gente tem visto e tem se perguntado como que a gente vai se preparar para receber esse êxodo urbano porque a gente vê que muitas pessoas hoje querem retornar para o meio rural e a gente vai ter que saber como recebê-lo porque os que saem do urbano para ir para o rural eles já sabem o que eles querem que é a questão de trabalhar agroecologia que é trabalhar o agrofloresta e a gente vai ter que saber também nós enquanto entidade como vamos acolher e cada vez mais fazer com que eles também se sintam bem lá perfeito êxodo urbano êxodo rural são alguns dos tópicos em que continuaremos debatendo aqui no programa envia sua dúvida envia sua pergunta daqui a pouquinho o debate TV já volta fique com a gente cada vez menos os jovens querem permanecer no meio rural como seus pais buscam centros urbanos em busca de novas oportunidades de trabalho quais as perspectivas quando o assunto é sucessão familiar no campo em tempos de expo interesse é um assunto que é muito interessante de ser tratado por isso estou aqui conosco hoje a segunda secretária da coordenação dos jovens da FETAG RS Diana Justo e o professor do programa de desenvolvimento rural da faculdade de ciências econômicas da UGS professor Lovó Andrade Miguel o programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352 envia sua pergunta que traremos aos debatedores rapidamente antes de entrarmos aí nessa questão bem interessante que a Diana citou ali no final do bloco o senhor citou a crise que acaba afetando tudo tu está achando que é importante apresentar aos jovens apresentar a eles as perspectivas que eles têm os caminhos que eles podem seguir para que eles então decidam mas mesmo os jovens que gostam de ficar no campo eles não querem depender somente da renda agrícola devido a essa incerteza que cerca a produção hoje em dia e a crise e combater o êxodo rural exige ações muito mais complexas gostaria que vocês comentassem sobre isso eu acho que essa questão que tu coloca ela é bem pertinente realmente eu acho que atacar esse fenômeno do êxodo rural esse fenômeno do envelhecimento do campo da perda desse esvaziamento pela juventude do campo ele exige como a gente tinha comentado ações articuladas de mais diferentes esferas e de uma maneira organizada e concomitante que não é o caso que a gente vê hoje e eu acho que talvez seja uma questão que está um pouco negligenciada mas eu acho que essa questão de a gente atacar ele exigiria talvez um grande pacto das instituições de diferentes esferas e aí a esfera sindical a FETAG a esfera estadual o seu braço da Secretaria de Desenvolvimento Rural da IMATER e mesmo das políticas públicas federais que atuam também elas teriam que atuar de uma maneira organizada e não é o que a gente vê hoje o que a gente tem visto são ações desarticuladas ou de um lado um pouco intensa de outro lado mais frágil e que não dão essa sensação ao jovem de algo que possa permitir a ele pensar em ficar ou pensar em se estabelecer então acho que hoje a gente não vive esse momento que eu gostaria acho que a Diana gostaria também de comunicar ou comunicar aos ouvintes que a gente vive um momento de plenitude da nossa agricultura e sobretudo da renovação da nossa agricultura porque a agricultura na verdade ela é feita de pessoas e as pessoas elas envelhecem e elas devem ser rejuvenescidas e o que a gente tem hoje é um fenômeno de envelhecimento do campo ainda em regiões onde esse envelhecimento é mais intenso como a Diana colocou outras regiões esse rejuvenescimento é menos intenso do Rio Grande do Sul isso é evidente tem regiões do Rio Grande do Sul hoje que o envelhecimento é visível e outras regiões mais dinâmicas onde esse processo é menos intenso e a gente tem uma certa pujança uma certa juventude que vive nele então acho que a gente tem também várias situações dentro do estado do Rio Grande do Sul várias regiões onde a gente tem uma agricultura mais pujante e onde os jovens talvez tenham mais interesse em ficar e uma agricultura ou agriculturas menos pujantes onde os jovens eles olham e enxergam e dizem eu tenho que sair eu tenho que ir embora isso aqui não é para mim mais eu não encontro possibilidade de ficar Joana pois é eu fiquei parando assim o professor falando e eu comecei a olhar um pouco o estado que eu girei aí afora acho que a gente tem trabalhado várias razões um dos fatores da gente ter menos público menos pessoas no meio rural é o número de família também eu até digo para os nossos dirigentes que muitas vezes eu digo você a gente precisa trabalhar com a juventude às vezes eles mas a gente quase não tem mais jovem eu disse não jovem a gente tem o jovem ele ainda está lá o jovem ele ainda está no campo a gente pode ter números menores e aí a gente diz anos atrás tu tinha um time de futebol em cada comunidade hoje tu já não tem mais e isso é um pouco do número de pessoas eu sempre digo meus pais tiveram 11 irmãos cada um meu pai e minha mãe tiveram 4 eu tenho um e quero ter mais um e tem muitas pessoas que vão ficar num único filho então o número de pessoas por família ele deu uma diminuída hoje então isso também agrega um pouco para o meio rural ele ter menos pessoas mas eu não sei talvez eu possa ser muito sonhadora eu posso querer sempre olhar o lado bom mas eu enquanto diretora de juventude eu não vejo tanto essa evasão do meio rural olha a gente das 23 regiões do estado nós já passamos em 20 ainda faltam 3 e todos os jovens que a gente dialogou nesse roteiro de um dia que a gente atingiu desde 15 a 45 determinadas regiões a maioria deles disseram que eles querem sim permanecer no campo eles não tem mais tanto essa visão de querer vir para a cidade até porque hoje eles reconhecem muito o que eles tem de bom no meio rural e o que tem de bom na cidade o que não tem de bom no meio rural mas também o que não tem de bom na cidade eles não nos dizem que eles querem sair eles nos dizem que eles querem isso eles querem cada vez mais o conhecimento eles querem cada vez mais conhecer as políticas públicas que eles podem ter acesso a gente tem trabalhado com eles que a gente precisa se organizar que sozinho a gente vai mais longe a gente vai mais rápido mas junto a gente vai mais longe a gente precisa mostrar para eles que o coletivo ele precisa voltar hoje o nosso meio rural apesar de ser o nosso meio rural porque isso pode acontecer muito nos centros urbanos mas o meio rural ele acaba sendo um pouco individualista também a gente precisa retornar a trabalhar com o pessoal com o nosso público de que a individualidade ela não leva a nada que a gente precisa se unir a gente precisa cada vez mais fortalecer e trazer a questão das cooperativas que tu tendo uma cooperativa tu consegue comercializar o teu produto com valor maior aquisitivo no teu produto tu consegue buscar mais comércio enfim eu acho que as possibilidades elas são N's elas tem muitas eu acho que o que falta para nós ainda é poder reconhecer essas possibilidades e estar levando essas possibilidades a minha região por exemplo eu venho da região do litoral norte ali as cooperativas elas são muito fracas a gente quase não consegue trabalhar o cooperativismo e agora está começando a entrar e é a juventude que está buscando isso porque eles percebem que através da cooperativa eles conseguem se organizar e ter uma venda direta ter um valor maior então possibilidades a gente tem tantas né e eu eu quero tanto organizar a nossa juventude para que elas fiquem lá com qualidade de vida com geração de renda se sentindo naquele espaço meu Diana eu vou ter que você é muito otimista e talvez seja talvez seja a idade não poderia ser diferente também né eu sou mais pessimista do que no quadro assim a experiência que a gente tem de outros países de outras regiões né sobretudo dos países mais desenvolvidos é que a tendência né a gente olhar hoje o panorama né dos países mais desenvolvidos da agricultura é um panorama bem triste e desvaziamento e de dificuldade cada vez maior para os jovens ficarem no campo então por exemplo né a gente pega na França que eu conheço relativamente bem a gente tem hoje né regiões que se esvaziaram absolutamente né são desertos que a gente chama desertos humanos né e que os jovens né foram embora as propriedades foram fechadas e hoje né são áreas absolutamente abandonadas né então esses incêndios florestais que a gente vê acontecer na na Portugal na Espanha no sul da França da Grécia são antigamente eram áreas de agricultura que foram abandonadas e as florestas sobretudo de pinheiros né cresceram e hoje qualquer fagulha qualquer incêndio então a tendência que a gente tem lamentavelmente eu gostaria de ser otimista gostaria de de abraçar o teu discurso e dizer a tendência que a gente tem mesmo nos países mais avançados que fizeram políticas de retenção dos jovens bastante intensas a gente viveu esse fenômeno de esvaziamento do campo de envelhecimento do campo de masculinização do campo muito intenso então tu reter um jovem no campo é tu também tu reter uma esposa para esse jovem uma companheira para esse jovem e aí o que a gente vê que aconteceu na Europa e acontece né é que até os jovens querem ficar só que eles não conseguem achar uma companheira que queira ficar com eles então tu tem as reportagens que vocês devem ter assiste seguidamente né de agricultores europeus buscando esposas nos países de leste buscando esposas em outras regiões para poder trazer e vir morar com eles que a solidão é absoluta então são países que tem políticas de educação tem políticas de saúde tem políticas de inserção e mesmo assim os jovens eles acabam saindo então eu sou um pouco pessimista eu vou ter que discordar de ti eu acho que o trabalho que a FETAG o trabalho que a Emater o trabalho que o Lourioso é feito ele pode minimizar um pouco esse processo mas se nós não atacarmos os motores desse processo que é uma forma de agricultura que absolutamente vai cada vez menos precisar do homem no campo hoje as máquinas que a gente tem na Expo Inter eu não sou contra o progresso são máquinas que cada vez mais elas precisam de menos homens a mecanização é um dos fatores desse êxodo é um dos fatores mecanização da agricultura não estou aqui defendendo voltar a trabalhar só com a enxada pelo contrário a penosidade do trabalho é algo terrível eu não estou a favor mas eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio numa forma de agricultura que permita o homem ficar no campo e o que a gente está vendo hoje são formas de agricultura que são cada vez mais intensas de capital cada vez máquinas mais caras que utilizam menos pessoas cada vez mais qualificadas e com menos espaço para os agricultores ficarem no campo e tu tem o esvaziamento do campo e tu tem algo que é impossível então a experiência dos países desenvolvidos nos mostra isso a gente vai esvaziar o nosso campo sim se continuarmos nesse ritmo que nós estamos andando por mais que nós trabalhemos por mais que a gente busque essas políticas esses trabalhos isso é algo é um processo lançado muito mais intenso do que nós lamentavelmente gostaríamos tu tem ainda alguma resposta não é eu quero dizer que eu preciso ser otimista né afinal de contas eu estou cada vez mais tentando organizar a juventude rural esse é o meu papel enquanto diretora de juventude da FETAG é conscientizar também os nossos sindicatos que é quem está lá na ponta de que eles precisam trazer a juventude para dentro desse processo que a juventude ela precisa falar de juventude para juventude né e que a gente precisa mostrar para eles que a organização ela é fundamental mas acho que cada vez mais como é bom esse debate né realmente eu não não estava não me atia a esses dados né e cada vez mais vejo que nós temos que estar próximas universidades para dialogarmos e no conjunto tentar ver uma forma mais rápida então digamos porque talvez o trabalho que a gente faça ele é um trabalho de formiguinha ele é um trabalho que tu né que tu vai fazendo que tu vai cada vez mais tentando buscar a né tentar chegar o mais longe mas com certeza ele é um trabalho mais lento daqui a pouco é um trabalho conjunto que a gente tem que fazer e cada vez mais juntar né agora setembro a gente vai ter um seminário que vai juntar FAMURS EMATER e FETAG que eu acho que vai ser um seminário bastante importante para nós dialogar e aí a universidade está junto com a gente e o tema é justamente esse sucessão rural êxodo rural acho que lá vai vir então bastante desse tema mas enfim preciso continuar né me sentindo motivada preciso continuar acreditando de que a gente vai conseguir reverter esse quadro bom nosso programa está se encaminhando para o final então dentro dessas perspectivas otimistas da Diana e essa esse certo pessimismo que tu chama de realismo já que diz que é uma tendência mundial esse quadro eu peço que vocês façam as considerações finais a respeito desse tema por favor bom só para finalizar de uma certa maneira me repetindo não tem como fugir disso eu acho que essa a valorização do trabalho no campo ela passa eu acredito piamente pela valorização do produto que os agricultores podem nos disponibilizar eu acho que a gente pode querendo ou não a gente vai ter uma agricultura produtivista que usa poucas pessoas máquinas cada vez mais modernas mas paralelo a gente pode ter uma outra agricultura uma agricultura que produz produtos que uma parte dos consumidores outras querem consumir que agrega valor a esses produtos que gera riqueza e renda e que permite a gente ter ainda um tecido rural vivo minimamente vivo acho que a gente precisa de uma agricultura não só de máquinas e de produtos mas de pessoas que guarde esse conhecimento essa cultura de uma agricultura viva pujante de pessoas de conhecimento de história e isso acho que é importante eu não gostaria de viver numa região num país num estado onde essa agricultura fosse só feita de máquinas robôs e produtos padronizados com todos o mesmo gosto e o mesmo sabor Diana é então reforçar que eu acredito na juventude rural eu sempre digo isso para eles eu ainda acredito num campo com gente a gente vai trabalhar muito para isso eu acredito que cada vez mais as novas alternativas elas podem chegar ao acesso do nosso campo realmente a questão das máquinas elas vêm muito forte o incentivo muitas vezes a política a recursos para essa máquina ela também vem às vezes mais fácil do que viria a uma política pública que seria para a própria diversificação da propriedade mas dizer que acho que temos que sim olhar para as perspectivas mas sempre tentar mostrar que é possível porque é possível o pavilhão da agricultura familiar está mostrando isso as nossas água indústrias de lá 90% das que estão lá dentro hoje tem sucessão e a sucessão tem geração de renda e tem qualidade de vida então assim eu acredito no meio rural com gente agradecemos muito aos convidados também sua audiência seguir o Jornal da Cultura uma boa noite para você Música Música Legenda Adriana Zanotto